Mal, querem ver que me trouxeram para o Carnaval do Brasil e eu nem dei pela viagem? Com um tempo destes, certamente estamos no Brasil porque hoje é a segunda-feira de Carnaval, 24 de Fevereiro Melhor é eu abrir a janelinha aqui da baranda da casa e confirmar onde é que estou porque há qualquer coisa de estranho nisto tudo Ora, deixa-me olhar lá para fora Não, está ali o mar, está E esta é a paisagem É a paisagem que eu conheço bem Vou sair à rua Vou sair à rua e vou andar por aqui O carro tem matrícula portuguesa, sim senhor E estes becos, isto vê-se Que estamos em Portugal É Portugal, isto é Portugal Arquitetura, etc E lá ao fundo Ah, é Cascais Isto é a Bahia de Cascais Mas hoje Hoje estamos a 24 de Fevereiro É inverno Segunda-feira de Carnaval Imaginem como está a Praia do Peixe em Cascais Numa segunda-feira de Carnaval É um tempo magnífico Resta saber o que é que vamos pagar por isto Porque isto também não é normal Cascais está bonito Sempre foi Mas está bonito Há sítios que sempre foram bonitos E estão a ficar feios Degradados Com buracos nas estradas Onde os munícipes são impedidos de circular Vê-se que aquilo não é para eles Cascais Cascais está aqui Está bom, está bonito Evolui As casas estão arropradas Tudo isto é bonito O livro que escrevi O Grande Amor da Minha Morte Tem uma parte que se passa em Cascais No ano de 1973 Por acaso não se passa nesta praia Mas passa-se na praia a seguir Na Praia da Rainha Passa-se entre a Praia da Rainha A Livraria Galileu Que ainda existe E que tinha sido inaugurada Pouco tempo antes Dessa cena do livro O Fruto Almeidas Não sei se ainda existe em Cascais E é por aí que ronda a história E é na Livraria Galileu Que é comprado em 1973 O livro que depois desvenda Todo o mistério do romance O Grande Amor da Minha Morte Só que nessa altura Essa história passa-se em Junho, Julho Estava um tempo como hoje Só que as imagens São feitas em Fevereiro Olhe, já agora Está um dia bom para a leitura O Grande Amor da Minha Morte É neste momento O Grande Amor da Minha Vida Desejo sinceramente Que você goste Deste livro Está disponível na internet No site da editora Chiado É verdade E pode pagar para o multibanco Como quem paga a água Ou a luz elétrica É lá embaixo Recebe uma referência E vai ao multibanco Paga E daí Há pouco tempo O livro Aparece-lhe em casa É cómodo, não é?